Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão pela sua declaração política e pelo tema que aqui traz e sobre esta questão gostaríamos de fazer aqui algumas considerações iniciais. Uma primeira, quando falamos de investigação clínica, a questão central que deve prevalecer em todo o processo são as pessoas, são as pessoas que participam na investigação clínica e nos ensaios. E por isso, em todo o processo, a dignidade e os direitos das pessoas têm de ser salvaguardados. Segunda questão, na nossa opinião, só se justifica a realização de investigação clínica e designadamente de ensaios clínicos quando daí puder adivir mais conhecimento. Caso contrário, não há nenhuma justificação para a sua realização. Terceiro, o pressuposto, que é o seguinte. A investigação clínica deve ter uma estratégia que vá ao encontro das necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, todos os ensaios e toda a investigação que se realizar no nosso país devia, evidentemente, de corresponder a um plano de prioridades e de estratégia que deveria ser definida pelo Ministério da Saúde para a sua realização. Porque entendemos que há determinados ensaios ou determinada investigação que não interessa ao Serviço Nacional de Saúde pelas mais variadas razões. Indo ao concreto, há lei que foi discutida nesta Assembleia. Há um conjunto de aspectos que nos preocupam e que motivou a discordância do PCP. O primeiro é uma lei que se centra única e exclusivamente nos ensaios clínicos e foi feita para dar resposta ao interesse comercial da indústria farmacêutica. É isto que efetivamente está em cima da mesa. Um interesse que pode ser legítimo, mas que não deixa de ser um interesse pelo negócio e pelo lucro. E a lei só vai dar resposta a essa dimensão da investigação clínica. Esquece a investigação por iniciativa do investigador. Não desenvolve essa vertente. Não desenvolve a vertente da investigação que pode ser realizada pelos próprios hospitais, aos estabelecimentos de saúde e pela academia. Mais, coloca na nossa perspectiva uma maior fragilização dos participantes e a Sra. Deputada sabe que esta foi uma matéria muito discutida e aliás muitas das pessoas colocaram preocupações em relação a este aspecto. Nomeadamente quando dispensa determinados requisitos como o consentimento informado ou o seguro, que é isto que a lei que foi aprovada faz. Mesmo que seja com a fundamentação da Comissão de Ética Verdade, é que fragiliza os participantes. Quero terminar, Sra. Deputada. Quero terminar, Sra. Deputada, dizendo o seguinte. Na nossa perspectiva, esta lei não responde às necessidades do país, não responde às necessidades do Serviço Nacional de Saúde e daí a necessidade de exigir, e é esta a questão que lhe queria formular, Sra. Deputada, se não entende que esta lei crie efetivamente esta fragilização, mas se não há uma necessidade de uma monitorização, de um acompanhamento e de uma maior ponderação sobre as normas que esta lei coloca e que pode efetivamente não proteger aqueles que são os elementos centrais da investigação, que são as pessoas.